Fala pessoal, boa tarde, mais um vídeo da Tropic Audio apresentando as Mini Torres TA35 no acabamento Black Piano e em 4 ohms somente. Vamos lá! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Mais um vídeo! Quem curtiu, dê um like! Quem quiser compartilhar, eu agradeço! Uma boa noite ou uma boa tarde! Uma boa noite! Uma boa noite! Uma boa noite! Uma boa noite!